Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 9 de setembro de 2020, quarta-feira Acabei de voltar do TAF, teste de aptidão física Deixar o link aqui e a miniatura no final O TAF basicamente ia correr 12 minutos na intensidade máxima E ver a distância que percorreu Nossa, tá até difícil de falar ainda A voz meio embargada Foi pesado, foi intenso, mas eu sobrevivi Dá uma olhada lá no vídeo E aí no final dos 12 minutos já tava sentindo um negócio na garganta É o que o pessoal diz assim, sentir gosto de sangue na boca Primeiro que não é na boca, é aqui na garganta Mas parece que vem pra boca, parece que tá saindo Segundo que não é sangue A não ser que você tá com alguma hemorragia aí Que daí é gravíssimo Mas não é sangue, tá Provavelmente é suco gástrico aí Do aparelho digestivo aí do estômago que vem Dá um refluxo aí pro esôfago Laringe Garganta aqui Desculpa aí os pigarros, tá Mas é embaçado E aí o que acontece, eu parei lá embaixo já Lá no fim do mundo Onde eu acabei os 12 minutos E voltei no trotinho maroto Bem suave É o que a gente chama de desaquecimento Resfriamento Enfim, vim bem devagarinho Mas com aquele negócio queimando assim, né E é uma sensação de queimação Porque esse suco gástrico aí é bem ácido A química no estômago é altamente ácida Tanto que quem tem refluxo Ou quem já teve Enfim, sabe que é uma queimação É uma acidez, né Bem ácida Algumas pessoas tomam até um antiácido, né Quando comem muito A comida quer voltar Enfim, essa é a sensação aí Eu já experimentei gosto de sangue Uma vez que eu me cortei Eu experimentei o gosto do sangue E não é esse gosto Então A expressão é mais pra dar ênfase aí Na intensidade do esforço Tá sendo um negócio mais dramático assim Mas o gosto de sangue na boca Tem nada de sangue Falei, Mesa, quis compartilhar aí A experiência ainda Sei lá, faz acho que Quase meia hora que eu parei de correr Com intensidade É E ainda tô sentindo Um negócio na boca Na garganta assim Mais aqui na garganta, né Então Dá uma esfriada no corpo agora Tomar um banho Tomar uma aguinha bem de leve assim Na hora que O organismo estabilizar Aí eu volto a comer alguma coisa O que você acha? Já teve essa experiência? Compartilha aí comentários Dúvidas, críticas, sugestões Tamo junto Um abraço Falou Falou Obrigado.